A bomba da covardia onde bate e desmorona Eu vivi com uma dona que me abandonou um dia Pra viver na companhia do vagabundo e drogado Que além de cabra ou safado lhe explora e já lhe espancou E quem pensa que me enganou foi quem vindo a enganar Quem me enganou na verdade fez assim um grande mal Por colocar um final na nossa sociedade Aonde eu tinha metade e agora eu tenho dobrado O prêmio foi triplicado e minha fortuna aumentou E quem pensa que me enganou foi quem vindo a enganar A traição é fatal, toda trama é bem unida E o resultado é a vida quem vem nos dar no final Já que eu tenho que festival que era todo decorado Eu cantando improvisado e no final o fila ganhou E quem pensa que me enganou foi quem vindo a enganar Ah, 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 ah Se alguém fechou meu caminho, Jesus ficou do meu lado E o que de mim foi tirado, Deus repôs e me entregou E quem pensa que me enganou, foi quem ficou me enganado Eu essa padrinha destaco até na hora da morte Todo ser que é justo é forte, todo enganador é fraco Eu fui vítima de um velhaco que quase fiquei quebrado Mas perdoei o fiado e Deus me recompensou Quem pensa que me enganou, foi quem vindo e me enganou Não, 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 não